Para que tal fato não venha a se repetir, eu vou fazer um comentário rápido, hoje mesmo de manhã, eu assinei a portaria, que tinha sido um procedimento em função daquelas ocorrências que nós já tínhamos identificado o problema de proteção primária naquelas duas primeiras ocorrências, a de Vaiporã e de Imperatriz e Samambaia. E hoje nós estamos iniciando um processo onde aquele famoso pente fino, que vocês têm tratado como pente fino, essa portaria foi assinada e onde a partir agora do dia 5 está começando dezenas de equipes simultaneamente e hoje nós tivemos adesão, então, de praticamente 100% das empresas de transmissão do Brasil, que participaram do Grupo Eletrobras no início e hoje as demais participaram hoje de uma reunião do Ministério e onde você então entra com esse protocolo, que é um avanço no sentido de justamente você tomar essas medidas que evitem. dezenas de equipes é que já está disponível do site do Ministério, a portaria, com esse protocolo. do Ministério do Ministério do Ministério Público. Então, são ações de inspeção que não conflita nada com a fiscalização da ANEL, mas são equipes de empresas que vão na outra empresa junto com a agência ou junto com alguém de universidade e fazer o tal pente fino das instalações que vocês mesmos vêm publicando. Essa é a ideia que nós já havíamos divulgado, então, hoje eu assinei a portaria que já traz esse protocolo e daqui a três dias, quatro dias, cerca de 10 ou 12 equipes simultaneamente vão nas instalações chaves, nas principais instalações do sistema brasileiro, rever todos esses procedimentos, conforme é descrito nesse protocolo. Um protocolo que está sendo, foi criado pelo ICMSL numa dessas reuniões que nós tivemos de análise de ocorrência. E, dentro disso, nós temos muito mais ações que estão em andamento, ao longo das perguntas e nós vamos colocá-lo. Nós vamos abrir, então, agora para a pergunta. Tem uma ordem aí de sessão? É. Ministro, tudo bom, Laís? Eu queria entender duas coisas. Um é se, naqueles outros problemas de proteção de primária também, que você disse que os quatro últimos tinham tido o mesmo problema, se também houve falha humana, se vocês têm, se houve também falha humana, e se essa falha humana pode ter sido proposital, inclusive essa do Nordeste. E eu queria entender melhor a história para restabelecer a energia, aquele corredor do Nordeste, que eu não entendi direito. Eu vou primeiro falar que, na verdade, quando você tem a falha da proteção primária, não quer dizer que é sempre com a mesma causa. Você pode ter falha da proteção primária por diversos fatores. Um deles foi o que ocorreu nessa última, que é o aspecto de que quem foi fazer um ajuste num relé, ele não fez, ele inibiu, deixou a proteção sem funcionar, ou de sexta-feira até sexta-feira a linha ficou sem proteção, porque ele inibiu, ele fez errado, a falha humana que todos falaram, e por outro lado não testou. Então, nas outras, cada ocorrência tem, a única coisa em comum é que houve falha da proteção primária. Agora, a origem dessa falha, a causa, não pode se afirmar que é igual, até porque já foi feito os relatórios, e o doutor Hermes tem, pode comentar até sobre isso. E com relação só aos corredores, eu acho que você perguntou... Desde o início foi bem claro que quando você analisa, se analisa sobre todas as alternativas, agora é bem claro que isso está caracterizado como falha humana, conforme o Hermes já colocou e o Nelson, todos os fatores que nós temos é disso, é que tem uma falha humana e tem uma falha de procedimento. A empresa não tinha como procedimento obrigar o que todas as empresas têm, isso é rotina no setor, obrigar a depois que você muda um determinado ajuste de proteção, você tem que fazer o teste funcional. Isso, então, são duas coisas. A empresa não tem o procedimento e o técnico que fez isso ainda fez errado. Os corredores é uma terminologia que você usa para sair do jarcão técnico, mas são caminhos que você tem pelo sistema de transmissão para restabelecer a carga. Então, eu disse que tem três caminhos básicos. Um, o primeiro é através da interligação Norte-Sul, que vai de Serra da Mesa até Imperatriz. O segundo caminho é através da usina de Tucuruí, que se interliga a subestação de Imperatriz e que tem outras linhas de 500 kV que suprem a região Nordeste. E o terceiro é através das usinas, das principais usinas da Chesf, Luiz Gonzaga, Paulo Afonso e Xinguó. Nos três caminhos nós tivemos problemas. De natureza diferente, problemas técnicos que você não espera que aconteça no... Não, eu falei diferentes problemas técnicos que a gente, no estudo, não espera que aconteça e aconteceram. Ora, identificar, você tem que corrigir o problema e buscar identificar outros caminhos, uma vez que essa experiência não foi boa. Demorou muito. Perfeito? E uma outra questão também que nós estamos vendo é a assistência de subestações. Colocar nessas subestações estratégicas que esse protocolo que o ministro mencionou está tratando, operadores, para poder agilizar o tempo também de recomposição. Tudo isso está sendo visto, são recomendações do relatório, já estão lá, em caráter técnico já específicas, encaminhadas à ANEL, para ela avaliar, verificar o que deve fiscalizar e definir as determinações para os agentes, para o INS, enfim, para todos os envolvidos. Como é de rotina. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Hermes, doutor Rubner, Poliana Brita, da TV Globo. Tem algumas coisas que não ficaram claras para mim. E a primeira delas diz respeito até à pergunta da colega. Quando o senhor diz que houve uma falha no sistema de proteção e tantas outras falhas são acionadas e a empresa não tem como procedimento fazer esses testes, eu queria entender, primeiro, se isso era uma recomendação e a empresa descumpriu. Se existe um protocolo assim, todos os testes têm que ser feitos e ela estava descumprindo isso. Segundo, se há relação com os outros episódios. Porque não pode ser coincidência, na minha cabeça, que todos os outros episódios tenham sido causados também pela falha no sistema de proteção, se não há uma falha geral nesse procedimento de manutenção dos sistemas de proteção primária. Quer que eu termine ou eu faço as outras depois? Acho que é bom responder por partes, senão você vai... Não, 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 não. Primeiro, é padrão universal. Sempre que você muda um ajuste de proteção, você realiza os testes funcionais. Até para ver se o ajuste que você fez está dentro daquilo que... Porque se você ajusta erradamente uma proteção, você pode ter consequências graves dela não atuar em determinado momento. Então, é padrão sempre se fazer isso. E nesse caso, há relação com os outros episódios? Porque são quatro, muito recentes, todos vão estar descartada a relação. Os outros casos não teve trabalhos, o Hermes pode colocar depois, trabalhos específicos de proteção, não foram mudados os ajustes e houve problemas no funcionamento dessa proteção primária. Aí é outro aspecto. Não há relação, então, que eles enfrentam no sistema de proteção. A única relação é que se eu tenho uma subestação, enxerga como essa mesa inteira aqui. Esse aqui é o equipamento. Quando falha esse equipamento, por qualquer razão, ele tem uma proteção, vamos dizer, que isola o defeito aqui. As outras partes da subestação funcionam normal. Isso seria o que deveria ter ocorrido nessas outras ocorrências e nessa. Na verdade, um problema que seria simples, de atuação da proteção, que é projetada para isso. Só que, quando essa proteção, como esse caso, estava desligada, o que é que ocorre? Ela, para não contaminar toda a instalação com problema sério elétrico, de queimar mais coisa, ela manda a proteção de retaguarda daqui, com a outra subestação que liga essa, a desligar também, para não alimentar nenhum curto aqui. Então, é essa, aí nesses outros eventos que nós tivemos, é isso, teve falhas, e o Hermes vai falar aí de, pode falar de cada uma, das conclusões do RAP, do encaminhamento que a Nel está dando também, o Nel, se quiser comentar, mas é isso que eu queria caracterizar. Não sei se, Hermes, você quer comentar agora, antes que ela passe para a segunda parte da... Não, só para deixar claro para ela, a primeira não coincidência, que às vezes se coloca, pô, que coincidência? Não, não tem coincidência. Lá em Imperatriz, foi uma questão de concepção de projeto. Havia uma parte do barramento em que não estava protegido, quer dizer, as proteções não abrangiam essa parte. Então, é o que se chamou, vocês vão lembrar, de ponto cego. Vocês lembram dessa terminologia, não lembram? Então, havia um ponto cego, porque a proteção não estava alcançando. E aí, também abriu a proteção de retaguarda. Mas, naquela ocasião, elas abriram com um tempo de 420 segundos e o Sistema Norte ficou interligado ao Sistema Nordeste. E aí, isso foi suficiente para não haver perda de sincronismo e atuou o esquema automático, cortando cargas menos essenciais e aí não houve a propagação para chegar ao blackout. Quer dizer, a medida preventiva funcionou para evitar o mal maior. Em Ford Iguaçu, você mencionou em Vaiporã, mas foi Ford Iguaçu. Em Ford Iguaçu, a proteção, você ativa ela quando você vê o fenômeno não normal, você ativa ela e, depois que ele volta ao normal, você desativa. Ela é desativada. Então, houve a sobrecarga nos transformadores de Ford Iguaçu, o esquema automático para desligar a máquina Itaipu funcionou e um relé de sobrecorrente desse transformador não desativou. A proteção ficou lendo que tinha sobrecarga e desligou. Proteção também, mas causa e tudo diferente. Aqui em Brasília, foi uma manobra de uma carga que provocou sobrecarga na linha. Já está resolvido, no outro dia não resolvemos, porque essa manobra agora vai ser coordenada, porque é um sistema de distribuição, não é uma área em que você entra numa tacada, é varejo. E aí, uma coordenação aqui do Comitê de Monitoramento definiu que a subtransmissão de Brasília vai ser tratada como se rede básica fosse dada a importância estratégica desse sistema da CEB, embora seja distribuição. Só queria saber mais uma coisa. O senhor falou que demorou muito, é fato que demorou muito, foram quatro horas. Qual seria o prazo aceitável para esse retorno de energia? E a outra coisa é, pelo que eu estou entendendo, há problema em todas as etapas de procedimento e, enfim, de manutenção. Isso significa uma reformulação de todo o sistema no que diz respeito a protocolos de manutenção, de revisão, de proteção e até de reestabelecimento da energia elétrica? Não, não. Essa parte que você está falando do protocolo, que nós estamos implantando, na verdade é um plus, é uma evolução que você vai verificar no sentido de, rapidamente, você fazer o tal pente fino, uma equipe com experiência de uma empresa, vai na outra, equipes que eu falo é um engenheiro sênior de manutenção, um engenheiro de engenharia de manutenção, um engenheiro de projeto, um técnico experiente, um professor de universidade, especialistas em proteção, junto com a ANEL, o operador, eles vão, a empresa que vai receber essa, na instalação, essa equipe, ela vai estar com um engenheiro sênior dela de manutenção, uma equipe espelho, que a gente chama, e vão revisar-se todos os procedimentos, e aí o protocolo, quando você tiver a oportunidade de ver, você vai ver que ele é todo estratificado, daquilo que você tem que fazer um checklist com relação àquela empresa. Então, esse é o aspecto do protocolo. A outra medida que você falou, na verdade, é que, em função de uma ocorrência específica que teve uma causa numa determinada instalação, o Hermes está dizendo que o relatório de análise de perturbação, ele concluiu e recomendou alguns pontos. O Nelson, que vai analisar esse relatório, a ANEL, vai analisar esse relatório e vai ver as recomendações e, ao mesmo tempo, sobre o foco da agência, dentro da sua independência, vai determinar aos agentes e ao operador nacional do sistema determinadas ações complementares. ele pode acatar e, ao mesmo tempo, ampliar essas medidas que o RAP está propondo. Não sei se você quer comentar. Só complementando isso aí, quer dizer, na verdade, o que o ministro está colocando aqui, quer dizer, esse trabalho que está sendo feito é um trabalho usando até uma experiência que a gente resolveu adotar, que é muito usado no setor nuclear. É um trabalho que a gente chama de uma auditoria paralela, auditoria cruzada. Todas as empresas nucleares do mundo têm essa função. Elas fazem assim. Elas assinam um protocolo lá também, um contrato de cooperação, em que a empresa é obrigada a disponibilizar equipes para fazer, por exemplo, uma verificação dos procedimentos das outras empresas. Isso para que a gente não fique ocorrendo diversos erros. Por que a gente teve essa decisão do Comitê de Monitoramento? Porque nós vimos que, como relatado aqui, respondendo a sua pergunta, que por motivos diferentes tivemos mesmo a ocorrência, seja com a proteção primária na operana e desligando o sistema. Então, a gente não pode esperar que daqui a pouquinho venha um outro motivo e desligue o sistema. Então, vamos fazer uma verificação completa em todos os sistemas de proteção das instalações estratégicas do país. As estações estratégicas são definidas pelo operador, ou seja, quais subestações que colocam em risco um atendimento regional ou um atendimento à metrópole brasileira. Então, levantadas todas as instalações, a ideia é fazer isso. E como as equipes das empresas são muito acostumadas e fazendo sempre a mesma coisa, eles falam, então, agora vamos trocar. Vai vir uma equipe de uma outra empresa e vai fazer esse índice de verificação. A agência, por exemplo, vai acompanhar aquilo até anotando pontos de verificação. A partir daí, a própria empresa, pontos que foram verificados, que não estão conformes, ou seja, que têm algum tipo de problema, seja no projeto da instalação, ou seja, nos ajustes da proteção, isso vai ser relatado, vai ficar em um relatório, e a própria empresa, aí sim, responsável pela operação de uma instalação, vai fazer as devidas correções. Isso vai estar voltando para a agência. A agência, inclusive, vai poder preparar e programar depois as suas inspeções, as suas fiscalizações futuras, com base em todos esses relatórios, ou seja, verificando se tudo foi corrigido, se tudo está de acordo, para que não tenhamos essas surpresas desagradáveis, como tivemos aí nesse último mês. Só uma coisa, ministro, ela colocou um problema de tempo, nós temos uma experiência considerada, a nível internacional, muito boa em termos de restabelecimento de sistemas. Inclusive, transferimos essa experiência para muitos países. E com isso, e com esse reconhecimento, não podemos permitir que esse restabelecimento seja feito cinco horas e meia. Isso tem que ficar entre duas e duas horas e meia, no máximo, mesmo com todas essas linhas, e essas subestações, e com essa complexidade existente. Isso é o que a gente se propõe. Quer dizer, os estudos, quando você não enfrenta um problema novo que aconteceu elétrico no sistema, que você vai ter que superar, você recomporia esse sistema entre duas e duas horas e meia, com toda a sua extensão. Nós estamos estudando e preparados para isso. Quando você se defronta com um problema que você não previu, você tem que buscar outros caminhos, aí demora, você tem que gerar isso na hora. Está perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Além de corrigir esses problemas, que estão lá determinados no relatório, recomendado, ainda vamos buscar caminhos adicionais, porque uma contingência é diferente da outra. E esses problemas, na hora, podem surgir, e você tem que dispor de um número máximo de caminhos, não tem limite isso, para poder estabelecer a carga o mais rápido que seja possível. Respondi a sua questão? Leonardo. Oi, boa tarde. Eu queria, primeiro, esclarecer uma coisa. Então, para que eu entendi, na manutenção da semana anterior, eles desligaram a proteção, e ela não foi desligada corretamente, é isso, não é? Bom, eu queria saber se a Taesa, já que ela teve problemas, segundo os senhores, por não ter feito o teste, se a Taesa vai ser punida, que tipo de punição pode acontecer com ela? E eu queria abrir um pouco mais a problemática aqui, por causa dos reservatórios do Nordeste, que é já uma questão diferente. Então, embaixo, ali, parece que está havendo dificuldade para ligar as térmicas, eu queria saber se tem algum problema mais conjuntural também de fornecimento. Eu vou fazer um comentário e depois eu passo para o Nelson e para o Hermes. Só com relação aos reservatórios do Nordeste, na verdade, o nosso sistema é hidrotérmico, e quando você tem o custo da água mais alto que o custo da geração da térmica, eu começo, quando eu tenho o custo da térmica mais barato que o, da expectativa que eu tenho de chuva para frente, eu passo a gerar térmica. A informação que o Hermes me deu hoje de manhã é que praticamente todas as térmicas estão despachadas, então, todas as que deveriam estar despachadas, com exceção de uma ou duas. Duas. Duas, tá. Então, isso você vai comentar. Agora, com relação à agência, não sei se o Hermes, acho que o Nelson quer comentar. Bom, vocês que acompanham a forma como a NEL trabalha, então, a partir desse processo, nós fazemos todas aquelas fiscalizações e, com essas não conformidades que a gente diz, identificada a não conformidade, já tem diversas consequências e a NEL já tem a previsão. Na sua resolução, na resolução 63, lá, que define todos esses tipos de penalidades, você pode ter uma advertência, pode ter uma penalidade, inclusive, pecuniária. Então, de acordo com o nível de gravidade de tudo, isso é pesado pelos técnicos que vão fazer o processo de fiscalização e tem as consequências que já estão todas lá previstas nos nossos regulamentos. Bom, com relação às térmicas, é um assunto que está, uma pergunta que não quer calar e eu vou responder. Todas as térmicas que nós despachamos, sejam elas a gás, a carvão, nuclear, a óleo combustível e até algumas óleo diesel, estão correspondendo. Ou seja, não estamos tendo nenhum problema, nem de infraestrutura, relacionado com logística e indisponibilidade de combustível. A única questão que, por enquanto, está ainda não recomposta, são algumas máquinas que dividam o impacto do blackout, o desligamento por frequência, que é outra questão que a gente vai verificar, esses ajustes, para que elas possam continuar no sistema. Estamos fazendo um estudo, em função dessas ocorrências no Nordeste, para verificar se você consegue preservá-las ligadas com uma frequência e, para poder manter mais carga, estão sendo feitos. Então, não há nenhuma questão que nos preocupe até o momento com relação a esse assunto. Viu, Leonardo? Você tinha pedido, não? Oi, boa tarde. Mário Sérgio, da Bloomberg. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês na mesa. Doutor Hermes, eu queria saber se foram quatro grandes ocorrências logo depois do anúncio do programa de concessões do governo, um programa que vai diminuir muito a receita das empresas e pode forçá-las a, enfim, até a demissões. Nesse cenário, não se torna ainda mais estranho que esteja ocorrendo tudo isso? Para o doutor Nelson Rubner, eu gostaria de perguntar, queria deixar mais claro, eu entendi, eu acho que, como funciona, eu queria entender, nesse caso da Taesa, que está mais do que confirmado que houve uma falha de procedimento, a gente pode estar realmente esperando uma punição pecuniária, eu acho, me parece que é o mais provável nesse caso. E, para o ministro, eu queria perguntar, se ele pudesse comentar um pouco sobre os valores das indenizações das empresas, que vai sair amanhã, acho que ele pode, talvez, antecipar um pouco aqui para a gente. Muito obrigado. Primeiro, eu acho que tem um ponto que é importante no processo de prorrogação das concessões. Na verdade, achar que tem vinculação com isso não tem sentido. Até porque as empresas, elas operam e mantêm instalações e que sempre souberam que, quando vencesse as concessões, essas concessões voltariam para o Estado. Num setor como o nosso, você faz o investimento, mas você está explorando alguma coisa que é um bem da sociedade. Tipo uma usina hidrelétrica, o potencial hidrelétrico é um bem da sociedade. Esse potencial, ele dura há de eterno. O que a nossa legislação permite, já desde o Código de Água, é que alguém receba uma concessão para construir e operar uma usina por um determinado prazo. Depois que ele faz isso, ele devolve a concessão para a União. Essa é a regra. Sempre foi assim. Nesse caso, no Brasil, está sendo aplicada agora, vamos prorrogar, prorrogamos, a exemplo do que o mundo, o resto do mundo faz, mas vamos prorrogar dentro de regras que tragam esse benefício, que quem já fez o investimento já recuperou e que esse benefício seja dado para a sociedade, seja dado para a sociedade. E, além disso, se ele tiver algum valor a ser indenizado, mediante uma metodologia que se chama de valor novo de reposição, que no setor elétrico a própria agência já usa na área de distribuição, e que com isso o Estado indenizará, e tinha aquela conta RGR com recursos, o que for cabível a esse agente. Agora, de qualquer forma, o agente vai ter a liberdade de decidir se quer ou não a prorrogação da concessão nessas condicionantes. É a forma de ganhar 30 anos de concessão, é a forma de você aceitar essas condições. Depois, você entra na fila. Agora, o doutor é... Eu acho que você deve estar satisfeito, porque eu acho que ele respondeu a minha questão, que você perguntou se tinha relação, ele já disse que não, eu estou confirmando que não também. Até porque foram origens, causas diferentes, empresas diferentes. E tem mais uma coisa, esses técnicos que trabalham, equipamentos novos, uma empresa privada, a Taesa, outras empresas estatais, federais, e a distribuidora, equipamento novo, equipamento velho, distribuição, transmissão, privada estatal, e mais. Além disso, há um processo, esse que é fiscalizado pela ANEL e monitorado pelo Comitê de Monitoramento, que depois as pessoas têm que prestar conta do que fizeram. E são técnicos, assim, do mais alto gabarito de responsabilidade, essas empresas que mexem nesse tipo de equipamento. A falha humana, ela não é normal, mas ela é possível. O teste que não foi feito é que checa, porque errar é humano, em todos os segmentos da nossa vida, não é isso? Agora, o teste que deteta não foi feito. Então, não há nenhuma relação entre essas coisas e nenhuma coisa proposital, como foi a primeira pergunta que ela colocou, foi a primeira pergunta feita. Ok? Pessoal, adoro ver o que você está dando na multa. Claro que se tem uma não conformidade, a não conformidade está prevista, algum tipo de penalidade, inclusive multa, valores pecuniários, vai ser visto. E tem lá os critérios, isso é a área técnica, a área de fiscalização. Inclusive, tem a autonomia, o processo dela é principalmente autônomo, ela faz para essa fiscalização. A própria área de fiscalização é que emite esse relatório para a manifestação dos agentes, e só quando tem algum tipo de recurso que volta para a diretoria, senão, já fica direto com a fiscalização. Mas, com certeza, nesse caso, está bem claro que houveram essas falhas e isso tem a previsão de penalidade. Ok? Boa tarde. Senhores, eu tenho duas dúvidas. Senhor Hermes, o senhor comentou sobre a demora no restabelecimento da energia na sexta-feira e que tentou-se os três caminhos alternativos, esses três caminhos apresentaram problema. E aí eu até interferi dizendo se ao mesmo tempo o senhor não. Não, ou seja, quando se buscou esses caminhos, eles apontaram problemas que os senhores constataram que eram decorrentes de problemas anteriores, ou seja, eles já vinham apresentando problemas que não teriam sido detectados porque não teriam sido acionados. É isso? O que é? E tem uma outra pergunta. Cada ocorrência, eu vou dar um exemplo recente que você vai identificar. Em Imperatriz, você não teve perda de sincronismo. Uma máquina ficou sintonizada com a outra, operando e mantendo as cargas supridas. Desligou-se parte das cargas, as menos essenciais, para poder evitar a propagação. Esse esquema funcionou a contento, não houve nenhum problema que podia também ter falhado. E aí teria o pior, como aconteceu dessa vez. Então, olha bem, esse foi um evento. Nesse evento, que o sistema foi ao chão todo e que você tinha três caminhos estudados e pelos estudos perfeitamente viáveis de recompor rapidamente, nesse tempo que eu te coloquei, entre duas e duas horas meia, aconteceram problemas porque cada contingência é diferente da outra. E esse problema surge na hora. É o bloqueio de um equipamento, é uma proteção que não funciona, essa coisa toda que você deteta na hora. Então, são questões que são superadas imediatamente, porque o agente está ali, ele identificou, ele faz parte da análise e se corrige. Adicionalmente, quando você deteta com uma experiência dessa esse tipo de problema, o que é que te faz fazer? Ah, vamos estudar além desse, corrigir esse, vamos identificar outros caminhos. Porque três, com esses problemas que aconteceram, não foram suficientes, porque vivemos um problema que não esperávamos viver. Então, agora, se vier um próximo, nós estaremos mais preparados para restabelecer mais rapidamente, mesmo se eles se repetirem. Que não devem se repetir, podem acontecer outros. Esses são corrigidos imediatamente. A outra pergunta, especialistas do primeiro apagão que houve aí nos últimos tempos, comentaram que nós não temos problema de oferta de energia, mas temos um problema no sistema de distribuição, que estaria ligado à questão da engenharia de manutenção. Que seria até coisa simples, seria realmente troca de equipamento, de aparelho, enfim. E ligado também aos recursos humanos, para fazer essa manutenção. O governo tem essa constatação de que é isso o problema? Não, até dos especialistas que você citou... Desculpa, interromper. Essa operação Pente Fino não corrobora isso? Não. Primeiro, a operação Pente Fino é mais no aspecto da gestão, com relação ao processo de manutenção da empresa. Isso é você fazer e difundir as melhores práticas. Isso é um processo separado. Agora, uma coisa que eu escutei comentários... Ah, não, porque hoje se investiu muito em geração e não em transmissão. Quando você analisa o que nós tínhamos há 10 anos atrás em transmissão, essa rede, ela cresceu cerca de 60%. Então, nesses 10 anos, o Brasil fez, talvez, foi os 10 anos que tenha concentrado o maior investimento no crescimento da rede de transmissão. Por uma razão muito simples, porque nós tivemos o problema de racionamento em 2001 e 2002 e um dos pontos que foram diagnosticados na época foi gargalos de transmissão. Que ocorreram que o Sul, por exemplo, poderia mandar energia para o Sudeste e não mandou porque não tinha transmissão. Hoje, não. O Brasil não tem gargalos de transmissão. O Brasil nunca investiu tanto em transmissão como investiu nos últimos anos. E, com relação à modernização, eu comentei outro dia que só uma empresa como o Furnas, e citei Furnas até porque ela teve problemas recentes, até foi numa resposta para você, ela tem um programa de investimento em modernização de instalações há dois anos em andamento, fora o que já vinha fazendo antes, mas essa parte agora é em torno de um bilhão e cem milhões. Então, na verdade, nós temos estruturado um programa que há anos o ONS coordena, que é o programa de modernização de instalações, e todas as empresas sabem que, para ela ter a receita, ela tem que ter o desempenho. Para ter o desempenho, ela tem que ter um fator, que a gente chama de disponibilidade, altíssimo, para ela não ser penalizada na sua receita. Essa é a regra desse sistema que nós temos na transmissão no Brasil. Você quer comentar? Em função da agenda do ministro, a entrevista vai ser encerrada logo mais. Nós temos duas perguntas mais. O governador esperando. Pediríamos que fosse bem objetivo a Mônica e a Júlia. Doutor Hermes, eu queria esclarecer um pouquinho a questão de Imperatriz. Eu tive uma explicação de que eram as duas partes construídas, uma por Furnas, outra por Eletronorte, e que ficou com um ponto cego, e aí o equipamento não funcionou. Que foi isso. Agora, se isso tivesse acontecido em algum momento, esse pente fino, isso jamais teria ocorrido. Eu posso entender assim. E em todo o país isso pode existir. Já que essas coisas são antigas. E eu não entendi bem o que é em Foz do Iguaçu. Não consegui entender qual é o problema de Foz do Iguaçu. Quer dizer, o equipamento funcionou, quer dizer, a operação está errada de Foz do Iguaçu. Porque o equipamento funcionou e entendeu um comando errado. É isso. O outro ponto que você falou era da... Antes de Foz, é... Imperatriz. Imperatriz. Na verdade, o que o Hermes comentou ainda há pouco, é que lá naquela instalação, só para você ter uma ideia, aquilo lá é um BEI que entrou em operação em 98, não é? É recente, é novo. A transmissão é nova. É 14 anos. Sim, mas é um projeto que teria que ter sido fiscalizado. Não, já é... Não, isso aí a empresa, a empresa que implantou isso, ela deixou, isso ocorre, deixou um ponto cego na proteção. Provavelmente os procedimentos que a empresa tem, quando você faz uma instalação nova, você, quando vai receber da obra, você tem todo um processo que no setor elétrico se chama comissionamento. E o comissionamento teria que ter detectado isso. Então, há 12 anos atrás, não houve essa detecção. Os procedimentos de pôr na sequência da empresa não detectaram. E talvez até passasse o resto da vida da instalação sem aparecer. Mas apareceu. E isso identificou. Então, é importante a recomendação para que todas as empresas revisem projetos da época da construção, que pode ser até recente, um ano, dois anos, dez anos, quinze anos. Revisitem. O procedimento... O procedimento... O procedimento... Tem um processo... Tem um processo... O operador não? Não. Na época nem tinha, na época da maioria das instalações nem era o operador. Na verdade, o processo do procedimento que você faz, o comissionamento, é um processo que a própria empresa tem que fazer, porque na obra tem muita empresa de fora envolvida. Você tem que ter a tua engenharia, o teu operador recebendo a instalação e revisitando todos os circuitos, toda a fiação. Esse é um processo de comissionamento para você receber, para a operação receber essa instalação. Então, é um procedimento que todas as empresas fazem. Agora, quando ocorrem falhas desse tipo, olha, essa falha é da época do comissionamento que não foi feito, que deixou esse ponto cego. Foi isso. É uma falha da empresa que permitiu que tivesse. Agora, o que você tinha pedido para o Ernst... Eu vou complementar ela. Não, não, ela fez duas questões, só vou complementar. Não, só o de Forja de Iguaçu que ela pediu. A última dela aqui, de Forja, rapidamente. Viu? Olha, o que eu coloquei, Mônica? Coloquei o seguinte, olha, em Forja de Iguaçu, foi sobrecarga no transformador, no final. Então, quando há sobrecarga no transformador, é como se você tem o relé, ele mede, esse equipamento mede a sobrecarga. Ele identifica e é ativado. A sobrecarga foi eliminada, porque desligou o esquema que desliga máquinas em Itaipu. Para eliminar a sobrecarga, as máquinas foram desligadas. Então, a sobrecarga foi eliminada. Quando ela é eliminada, ele deixa de ser ativado, ele é desativado. Nessa desativação, ele não funcionou. Aí ele leu como se continuasse a sobrecarga. Aí desligou o equipamento. Pegou? Ok, agora tem mais uma pergunta, a última. Ministro, na verdade, são três, mas eu prometo que são bem objetivas. A primeira, ontem os senhores encontraram com a presidente Dilma Rousseff, ela queria cobrar explicações, não estava satisfeita com o que ela estava sabendo até então, de justificativa para esse caso. Eu só gostaria de saber como ficou essa situação com a presidente. Ela já está satisfeita? Essa explicação do relatório já basta? Isso tranquilizou a presidente? A outra pergunta é sobre o pente fino. O senhor disse que é só transmissão, se não me engano, eu só queria confirmar. E a terceira, logo quando a presidente anunciou a renovação das concessões, falou-se muito que o fundo para pagar essas indenizações tinha aproximadamente 20 bilhões. Hoje a gente viu uma empresa saindo daqui dizendo que imagina que a indenização só para ela vai ser de 30 bi. Eu só gostaria de saber se o governo espera gastar muito mais do que esse fundo para recompor esses investimentos aí, que não foram motivados. Começando pela última, na verdade, cada empresa tem a sua expectativa, mas a lei definiu uma metodologia. E o Ministério vai receber notas técnicas aí da empresa de pesquisa energética, da ANEL, que já utiliza o valor novo de reposição. Então, tudo isso aí. E a ANEL, a agência tem o prazo de depreciação barra amortização de todos esses ativos. E é público isso já. Esse é com relação a esse ponto. O outro ponto com relação às informações, a senhora presidente, é rotina e é normal um ministro de Minas e Energia, no meu caso, que estou aqui interinamente, mas da mesma forma como o ministro Lobão, em todas as ocorrências que nós temos no sistema, pelo impacto que tem, mantém permanentemente informada a presidente e passa periodicamente relatórios de todas essas etapas. Então, uma das funções do ministro de Estado é justamente prestar todas as informações e o mais detalhado possível, a senhora presidente. Tanto minha, como o doutor Nelson, que tem participado com o ministério, e o doutor Hermes, nós temos prestado, a exemplo de quando o ministro está aqui, todas as informações para a presidente, que ela manter um acompanhamento, já que energia elétrica nós estamos tratando de um bem essencial para toda uma sociedade, para toda uma população. Então, é claro que a presidência da República dá a maior importância sobre todas essas informações, sobre todas as providências que vêm sendo tomadas pelo Ministério de Minas e Energia e os órgãos vinculados aí ao Ministério. Muito obrigado, senhores. Você acompanhou pela NBR a coletiva com o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, sobre o conjunto de ações que o governo adotou e vem adotando em relação ao setor elétrico. Participaram da coletiva o diretor-geral do ANS, o operador nacional do sistema em todo o país, Hermes Chip, e o diretor da ANEEL, Nelson Rubner. Eles fizeram uma série de esclarecimentos sobre a queda de energia elétrica ocorrida na madrugada do último dia 26 de outubro, na sexta-feira passada, em nove estados do Nordeste e parte da região Norte. Segundo o operador nacional, aconteceram falhas de procedimentos e toda a operação está sendo reestudada. O ministro Márcio Zimmermann disse que ainda não é hora de rever as concessões, mas tem que haver soluções, regras e procedimentos junto às empresas que prestam serviços nos estados para evitar novas quedas de energia. Se for o caso de indenizações, o estado fará isso. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ao vivo do Ministério de Minas e Energia ou no NBR Notícias, que começa às 7h30 da noite. Continue na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto